Essa manhã, nós entramos na Tua presença. Eu quero apresentar, Senhor, os casamentos, os noivados, os namoros, as famílias cristãs e as não cristãs. Mas, Senhor, todas as pessoas que creem em Ti, porque todos nós anseamos encontrar alguém e sermos felizes, reconstrói os casamentos nessa manhã. Quebra a força de Satanás, Senhor, contra as famílias, contra os esposos, as esposas, os filhos. Deus, traz a Tua bênção e a Tua prosperidade sobre a família desta pessoa. Reconstrói esse casamento, Deus. Faz esse marido lembrar dos momentos bons que passou do lado da esposa. Faz essa esposa lembrar dos momentos bons que passou do lado do esposo. Restaura essa família. Faz, Senhor, o milagre acontecer. Pois eu profetizo restauração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.